Opa, hoje estou eu aqui de volta depois de 3 anos mais ou menos, tem muito tempo que eu trouxe um vídeo aqui pra vocês e eu peço desculpas, a vida tá um pouco complicada esses últimos dias, mas eu tenho algumas novidades pra estar mostrando aqui pra vocês. Antes disso eu queria anunciar aí que aí no primeiro comentário fixado tem o meu Twitter e quando a gente bater 100 seguidores eu vou estar sorteando 500 diamantes na conta de um de vocês. Então já passe aí no primeiro comentário fixado e me segue lá no Twitter, quando bater 100 seguidores eu faço sorteio aqui no canal pra vocês. Agora bora falar um pouco aí de camisa de time né, essa foi a temática muito discutida nessa última semana, eu acho que vocês já sabem que a Garena vai estar distribuindo aí as caixas pelo correio de quem foi prejudicada aí no evento Grafiteiros, mas o que muitos de vocês ainda não sabem é a data que isso vai estar acontecendo, ela anunciou que ia estar devolvendo aí duas caixas pra quem comprou todos os prêmios aí e ainda não chegaram, por quê? Ela deu até 14 dias pra estar chegando e isso foi no dia 6 de março, ou seja, até o dia 20 ela vai estar chegando, porém nessa semana aí a gente já vai estar vendo ela chegando nos correios de todo mundo. Ela dá esse tempo grande pra que possa chegar de todos, se ela desse um tempo curto muitos iriam acabar não recebendo e aí ela dá um tempo pra ela conseguir aí mandar pra todo mundo de uma vez e não ter nenhuma reclamação por parte disso. Comenta aí embaixo se você tá ansioso aí pela chegada da sua camisa de time, se você aí comprou no evento Grafiteiros e se sentiu prejudicado vai estar recebendo aí a sua camisa como é de direito aí seu. Outra coisa aí é esse evento que chegou, ele chegou na gringa e provavelmente, eu não sei até se ele já chegou aqui no Brasil, comenta aí embaixo, porém esse evento aí ele mostra pra gente que não vão ser essas skins da Loja Misteriosa. E essa é a segunda temática aqui do vídeo de hoje que eu quero falar com vocês que é a Loja Misteriosa. Ela já foi confirmada por parte da Garena, ela confirmou que do dia 24 a gente vai ter a Loja Misteriosa, só que ela não falou ainda as skins. Ela só falou que as skins não serão as skins do Ragnarok, que são aquelas que eu acabei de mostrar pra vocês, que meio que quando ela chegou nesse evento aí da Roleta Mágica, elas meio que foram excluídas da Loja Misteriosa. Então a gente vai ter aí algumas outras skins vindo, faltam só duas duplas de skins pra chegar e uma delas duas vai ser aí a próxima em Loja Misteriosa. Porém, tá todo mundo apostando nas skins dos Samurais sem rosto, que é a versão masculina, e na versão feminina dela, que é uma skin aí bem bonita e é mais parecida aí com a Loja Misteriosa que a gente tem nos arquivos do jogo. Essa aí que tá aparecendo pra vocês agora, a versão feminina é do lado esquerdo e a masculina é do lado direito. Sem essas skins a gente tem um casal de skins que é todo vermelho, porém são skins mais simples e provavelmente não vão estar vindo como Loja Misteriosa pra gente. A gente vai ter muito provavelmente, quase aí, sei lá, uns 60% de certeza que serão essas skins aí da Loja Misteriosa que já tá confirmadíssima pro dia 24 desse mês. Ou seja, daqui a mais ou menos 9 dias a gente vai tá vendo aí essa Loja Misteriosa chegar com muitos descontos, com muitas novidades pra gente tá aí comprando no jogo. E, além disso aí, a gente também tem uma novidade bem interessante vindo ao jogo, que são aí a continuação do evento Ragnarok, que ainda não acabou. Vai ter algumas outras novidadeszinhas menores vindo nos próximos dias e aí a gente já começa a se preparar pra próxima atualização aí, pra próxima temporada, pro próximo passe, que eu, inclusive, vou depois tá vazando aí pra vocês. Então, assim que terminar esse evento, a gente vai tá vindo muitos mais novidades aí pro jogo e eu vou tá cobrindo tudo aqui com vocês. Eu peço desculpa aí se eu tive algum erro na dicção, na fala, porque eu tô muito tempo sem gravar, como vocês sabem aí, mas a gente vai se reacostumando. Deixa o like que é muito importante aí pra essa volta da gente dar certo, pra que tu me recomende aí o vídeo pra galera aí que eu fiquei um pouco parado e provavelmente não vai mandar pra todo mundo. Mas já deixa o like e não se esquece de me seguir lá no Twitter pra tá podendo aí participar do sorteio de 500 diamantes na sua conta. E é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu. Dá like, meu irmão.